Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do sexto ano, aula de número 32. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, então, caderno, caneta, os materiais necessários para que vocês possam fazer suas anotações e, então, fixar melhor o conteúdo e responder as atividades mais tarde. Então, é importante que vocês tenham esses materiais em mãos. Vão pausando o vídeo, vão ouvindo, pausando, anotando, tudo isso vai ajudá-los, vai fixar melhor e vocês vão conseguir responder mais facilmente as atividades depois, ok? Então, hoje é a nossa segunda aula, né? A segunda aula é a parte final, então, do nosso ciclo da água, que nós vimos já, né? Começamos na aula passada, então, o nosso objetivo é distinguir as etapas do ciclo da água para que vocês as conheçam. Então, só relembrando que o ciclo da água é um dos ciclos mais importantes que a gente vai ter no nosso planeta, né? Esse é o nome que a gente dá, essa movimentação constante, né? Da água, tanto na Terra, né? Nos seres vivos, na Terra como um todo e na atmosfera também. Bem, esse ciclo ocorre há bilhões de anos, então, ele faz parte, né? No ciclo evolutivo da própria Terra. E, cientificamente, ele é conhecido como ciclo hidrológico. Então, o ciclo da água e ciclo hidrológico são sinônimos. E é o responsável, então, pela manutenção, né? Pela vida dos seres vivos, né? Por todo o planeta. Com ele, a água não apenas ela muda de lugar, né? Passando dos seres vivos para a Terra, para a atmosfera, mas também muda o seu estado físico, né? Como a gente viu, passa de estados, né? Do seu estado físico líquido para o gasoso, para o sólido. Então, existe essa transformação da matéria, do estado da matéria que é a água. O ciclo da água, ele ocorre por meio das mudanças, né? Desses estados, da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Lembrando que isso é o quê? Um ciclo biogeoquímico. Lembram disso? Então, esse ciclo, ele depende diretamente da energia do Sol, do movimento, né? De rotação que a Terra faz e da gravidade também. E a gente não pode dizer do certo onde que ele inicia, né? Porque todas as partes do ciclo são importantes, uma não acontece sem a outra. São basicamente cinco e na aula passada nós vimos, então, a evaporação, que é quando a água no seu estado líquido, ela recebe, então, o calor do Sol. Então, ela absorve esse calor do Sol e ela se manifesta na forma de evaporação. Então, ela sobe. Ao momento que ela sobe, ela condensa em gotículas e ela forma as nuvens, que é a etapa da condensação. Hoje nós vamos ver as demais etapas, então. O ciclo, né? Que a gente viu. Então, a precipitação, né? Que pode ser na forma de chuva, de granizo ou neve. Chega uma hora em que as gotículas de água, né? Que estão lá em forma de nuvens, elas vão se juntando, transformando-se em gotas maiores. As nuvens, elas, então, ficam carregadas. Essas gotas, elas pesam. Em razão da força da gravidade, as gotas, elas caem em forma de chuva. Então, quanto mais evaporação acontece, né? Essa água saindo ali do seu estado líquido, evaporando e condensando, quanto mais essa questão acontece, mais pesada a nuvem fica. Então, as gotas ficam maiores. Chega uma hora que pesa. E a partir da gravidade, tudo que pesa, cai. Pode ocorrer, então, no ar, né? Nas nuvens, de estar muito frio, que elas vão ficar abaixo de zero. Então, nesse caso, ao invés de cair chuva no seu estado líquido, a gente vai ter cristais de gelo. Se o ar próximo da superfície, então, aqui, dentro da nossa superfície, tiver muito frio também, assim como aqueles cristais de gelo estão frios, e em superfície está frio também, a gente vai ter, no lugar de uma tempestade de água ou de gotículas, a gente vai ter neve, formando, né? Então, as camadas de gelo na superfície. Então, aqui, ó. A gente vai ter a condensação. E quando essas nuvens aqui, elas ficam muito pesadas, muito cheias de gotículas e elas se expandem, elas pesam, pela gravidade, elas caem. Então, dependendo. Na temperatura, ela vai cair ou na forma, né, de gotículas de chuva, vai cair a chuva mesmo, ou a gente vai ter neve, chuva congelada, chuva congelante. Então, vai ter aqui. Se a superfície aqui, ó, tiver fria, vai cair na forma de neve ou chuva congelada. Se a superfície já não tiver tão fria quanto em cima, aí a gente vai ter a precipitação em forma de gotas de chuva mesmo. Então, aqui, onde a gente tá em amarelo, são as camadas mais quentes. Então, se toda essa superfície aqui, de contato entre a nuvem e o solo, tudo isso tiver frio, a gente vai ter neve daí. Então, com a chegada, né, das estações quentes, o gelo, ele pode derreter, né, ou sublimar, ele se derrete, então, ou seja, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Outro fenômeno possível é a chuva de granizo, que é a chuva formada por pedras de gelo. Então, aqui a gente tem também, ó, a chuva, né, que a água cai na sua forma líquida, a neve, como a gente já viu, e o granizo, então. Então, camada acima de zero, a superfície aqui, ó, ela vai tá... Então, o que que acontece aqui? A partir do momento que ela precipitou, a água, ela começa como líquida, ela vai sair das nuvens em forma líquida. Porém, a superfície, ela tá mais fria. Então, quando a superfície aqui tá mais fria do que a camada atmosférica, aí, ela vai congelar, a água vai congelar e vai cair sob forma de granizo. Então, é quando o chão aqui tá mais frio do que a sua camada aqui da atmosfera daí. A infiltração, que é o nosso próximo passo, então. Quando o vapor da água condensada cai sobre a superfície terrestre, então, vai cair ali, né, vai cair aquela neve, ou vai cair no estado líquido mesmo de chuva, vai cair granizo, então. A água, ela tá caindo de alguma forma ali da superfície, ela cai das nuvens em algum estado, de alguma forma. Então, quando esse vapor da água, ele cai, né, sobre a superfície terrestre, vai acontecer o quê? A infiltração de uma parte dessa água, que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Pode ainda escorrer sobre o terreno, né, até áreas mais baixas e vai fluir em direção aos rios. Ocorre o escoamento. Então, ou essa água vai infiltrar, ó, a partir da chuva ali, né, independente do seu estado, vai ter essa infiltração. Essa água vai abastecer os lençóis que a gente tem aqui abaixo da superfície. Ou essa água pode escoar aqui e vai em direção aos oceanos, a rios. Então, vai abastecer também, né, os corpos da água sob superfície. Ela vai infiltrar ou vai escoar. E vai também, né, molhar as plantas em superfície. Dá-se o nome de aquífero, né, aos grandes depósitos subterrâneos de água formados pelo processo de infiltração. Então, esses grandes depósitos de água que a gente vai ter sob a superfície, eles recebem o nome de aquífero. Eles também liberam a água alimentando os rios, né, lagos ou então formando nascentes. Esse processo é conhecido como descarga do aquífero. Então, a partir do aquífero que a gente tem a alimentação, né, desses corpos da água de superfície. E também é a partir do aquífero que a gente tem a absorção, né, que a gente tem esses depósitos, né, de água. Então, os aquíferos, eles são importantes também para o abastecimento, né, dos seres vivos como um todo. Depois a gente tem o processo de transpiração. Então, parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que depois vão, né, depois de utilizar essa água, né, para que elas possam crescer, para que elas, né, Então, tem esse processo ali de, né, assim como nós, a gente toma água, as plantas também precisam disso. Então, elas vão devolver para a atmosfera através do processo de transpiração. Então, aqui, a transpiração, ela vai ocorrer em superfície. E a evaporação, vocês lembram, ela vai ocorrer sobre lagos, oceanos, sobre a superfície líquida da água. E a transpiração, ela vai ocorrer sobre os seres vivos, principalmente as plantas. Nós, como seres humanos, também transpiramos, mas o processo de transpiração das plantas aqui, ele acaba devolvendo de forma mais intensa essa água, então, para a atmosfera. Então, mais uma vez, né, o calor do sol, ele vai incidir sobre, então, aqui todo a terra, né, tanto a terra como a terra em si, ela também tem água absorvida, então ela também vai mandar em forma de transpiração e as plantas também. E ela vai subir, então, vai evaporar e vai subir, da mesma forma que em corpos da água também, aqui, ó. Aqui, sugere um experimento, ó, na imagem, ó. Envolva uma folha, né, uma folha de uma planta com um saco plástico, que você vai ver que essa folha vai embaçar com gotículas da água. Esse é o processo da transpiração acontecendo. E a evapotranspiração é o quê? É a combinação da evaporação com a transpiração. Então, a evaporação da água que está no solo, com a transpiração das plantas, a gente tem um processo de evapotranspiração. Então, a evapotranspiração vai ocorrer somente em solo, somente no continente. E a evaporação, né, separada, ela vai acontecer, então, em oceanos, em corpos da água. Então, partes importantes. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a gente identifica 16 partes importantes dentro desse ciclo da água. Então, a gente viu como o ciclo acontece como um todo. Então, dentro desse ciclo, a gente tem algumas partes que são bem importantes. O armazenamento da água nos oceanos, né, que é o maior reservatório de água do planeta. A evaporação, que é essa mudança do estado líquido para o gasoso. A evapotranspiração, que é essa perda de água pelo solo e pelas plantas. Então, que tudo isso, essas duas partes vão subir. A sublimação, a passagem do gelo e da neve para o estado de vapor, né, sem passar pelo estado líquido, ela já evapora direto. A gente tem a água na atmosfera. A condensação, que é a passagem do estado de vapor para o líquido. A precipitação, o armazenamento, né, da água nas formas de gelo e neve. A corrente de neve derretida pelos rios. A corrente superficial, que é a água da superfície do solo, que vai para rios e oceanos, então vai abastecer esses corpos da água. Corrente dos rios, água que flui dos rios, córregos ou riachos. O armazenamento de água doce sobre a superfície. A infiltração, né, armazenamento desses lençóis freáticos que a gente viu lá. A descarga, né, desse lençol freático, que é o movimento da água para fora do solo. Então, a gente vai ter nascentes de rio, como a gente viu nesse caso. Fontes, local onde a água subterrânea é descarregada para a superfície do solo também, que a gente consegue, então, beber, né, dessa água muitas vezes é uma água bem mais pura. Então, esses processos todos são pontos muito importantes dentro desse ciclo da água. Eles compõem o ciclo da água e fazem com que essa manutenção da vida e da água aconteça no planeta como um todo. Então, ó, ciclo da água de uma forma mais ampla, ó, com todos esses 16 pontos que a gente viu, eles estão dentro desse ciclo aqui. Então, ele foi desenvolvido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e a gente tem todo esse fluxo, né, todos esses pontos acontecendo aqui, então. Importância, né, desse ciclo. Como a gente já falou bastante sobre essa importância, né, que ele é fundamental para a manutenção da vida, é importante porque distribui a água, né, por todas as regiões do planeta. Sem esse ciclo, a gente não teria chuvas, né, que é essencial para plantações. Para a qualidade do ar, né, para essa limpeza do ar, para o reabastecimento dos reservatórios de água. Tudo isso tem a ver com um aspecto fundamental do ciclo, que é a reciclagem. Então, a água, ela se recicla. Então, como a gente viu, esse ciclo é uma ciclagem. Lembra do ciclo biogeoquímico, que é uma ciclagem? A água sai dos seres vivos e de superfície, vai para a atmosfera e volta novamente. Então, é uma ciclagem da água. Porém, é bem importante destacar que, apesar do ciclo da água, né, ele garantir a circulação dessa substância, não significa que não possa faltar água. A água é um recurso finito. Apesar dela sofrer essa ciclagem, ela é um recurso finito. Ela pode acabar. Se a gente tiver menos chuvas, a gente não vai ter essa manutenção, né, dos lençóis freáticos ali. A gente não vai ter infiltração. Então, a água, ela é finita. Então, por isso que é necessário o cuidado com a água. Por isso que nós ouvimos tanto sobre cuidar dos lençóis freáticos, cuidar, né, desses corpos da água, principalmente de água doce, que a gente tem. Porque, apesar de a maioria do planeta ser água, a gente vê ali 70%, a maioria está nos oceanos. Então, é uma água que a gente não pode retirar e beber na hora. É preciso passar por um processo de dessalinização daquela água para que, então, ela possa ser consumida pelos humanos. E é um processo caro, né. Então, por isso que nós temos que cuidar principalmente da água doce que já existe. Então, é isso, gente. Nós terminamos, então, essa questão ali do ciclo da água. Espero que vocês tenham entendido como ocorre e por que ele é tão importante também. Não deixem, então, de fazer suas atividades. Se vocês se interessaram por algum ponto e querem pesquisar mais alguma coisa, pesquisem, busquem mais informações. Isso é importante também no processo de formação de vocês. Então, nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.